Mais um jogo adiado, esse é um jogo aí novo, então não é que tivesse muita gente esperando isso Que é um jogo chamado Returnal, que é um exclusivo do Playstation 5 que foi adiado para abril Fala aqui ó, Returnal terá uma nova data de lançamento 30 de abril de 2021 A Sony Housemarque tomaram a decisão de mudar a data de lançamento a fim de dar equipe tempo extra Para continuar aperfeiçoando o jogo ao nível de qualidade que os jogadores esperam da Housemarque Ó, sei lá, eu já fico com medo com esses adiamentos meio... Porque tipo assim, o jogo era para ser lançado dia 19 de março, foi adiado para 30 de abril Então um mês e pouco, cara, um mês e pouco, que você resolve um mês e pouco? Sabe, sei lá, mas mais um jogo adiado, pouco dessa vez não foi